Limpeza Úmida No Brasil, em função da grande quantidade de recursos naturais, ainda reina a cultura do desperdício. A água é utilizada sem critérios e de forma equivocada. Uma grande quantidade deste bem finito ainda é desperdiçada em processos de limpeza obsoletos. A utilização de panos de chão para limpeza úmida de pisos e outras superfícies é outro fator de risco. Esta cultura traz uma série de desvantagens para quem os utiliza. Podemos citar algumas, como o contato das mãos com as diversas contaminações presentes nos pisos, desperdício de água, postura inadequada para sua utilização, entre muitas outras. O uso racional de químicos é outro quesito importante para a diminuição do impacto ambiental das ações de higienização, que devem ser encaradas através de um ponto de vista sustentável. Pensar em limpeza sustentável é pensar também no ser humano e como a realização destas tarefas impacta sua vida. A integridade física dos operadores é um aspecto fundamental na limpeza profissional. As tarefas de limpeza requerem muito esforço, pois são executadas com o corpo em diversas posições e por horas a fio. Esses esforços, realizados de forma contínua e incorreta, acabam por deixar marcas no físico dos operadores com graves ameaças à saúde. Os sistemas de limpeza úmida profissional oferecem a combinação perfeita entre resultados e produtividade. Eles permitem a realização de uma limpeza eficaz, feita em menor tempo e com menor desgaste físico do operador. O sistema de duas águas é perfeito para procedimentos de lavagem, limpeza úmida e intervenções rápidas, como recolhimento de líquidos ou alimentos derramados sobre pisos. A possibilidade de se trabalhar com duas divisórias, uma com solução de água limpa e detergente desinfetante e outra só com água limpa, para efetuar a lavagem do refil, faz com que a limpeza seja muito mais inteligente e eficiente. Na primeira divisória, a solução de água com agente químico, que será aplicada no piso, se mantém limpa por mais tempo, uma vez que a sujidade removida do piso será depositada na segunda divisória com a água para enxágue. Essa separação garante que a solução utilizada para a higienização não seja contaminada com as sujidades retiradas dos pisos. Sistemas Doblô Bralímpia Os baldes com espremedor Bralímpia são apresentados nas versões 30 e 50 litros. Os sistemas trabalham com um espremedor de pressão superior que permite espremer o refil mecanicamente, sem que o operador tenha contato com o líquido. No balde Doblô 30 litros, as divisórias são injetadas no próprio balde. Uma divisória com 12 litros e outra com 18 litros torna o Doblô um equipamento perfeito para áreas de porte médio ou grande. Para usuários profissionais em grandes áreas, o Doblô 50 com dois baldes de 25 litros cada proporciona alta produtividade e conforto para os operadores. Procedimentos Mope Líquido Os sistemas de motes para líquidos Bralímpia podem ser utilizados em pisos frios em geral, como paviflex, granito, mármores, porcelanatos, cerâmicas, cimento queimado, entre outros. Prepare o balde para o início da limpeza em duas fases. Primeira fase Preencha a primeira divisória com um terço de sua capacidade com água limpa e efetue a diluição do químico de acordo com as instruções do fabricante. Segunda fase Coloque a água limpa na segunda divisória até a metade de sua capacidade. Coloque o espremedor no lado certo do balde. Ele deve ser fixado em cima da segunda divisória, a que contém a água limpa, para a lavagem do refil. Desloque o equipamento para o local onde será utilizado. Sinalize a área com a placa sinalizadora Piso Molhado para prevenir escorregões e acidentes com o piso escorregadio. Umedeça o refil na primeira divisória com a solução de água e detergente desinfetante. Retire o excesso do espremedor apoiando o balde com o joelho para evitar que o mesmo se desloque durante a operação e para uma postura mais adequada. Fazendo isto, a posição do corpo em relação ao espremedor resultará em menos esforço e maior eficiência. Ao espremer o refil, aguarde por 5 segundos para que todo o excesso de água seja retirado pelo espremedor. Se deseja o refil com menos umidade e mais absorvente, gire o esprema novamente. Inicie o mopeamento pelo ponto mais distante da entrada do ambiente e divida o espaço em faixas. Limpe cada faixa até o final sucessivamente, até completar toda a área. Ao perceber que o lado do refil que está sendo passado no piso já retém muitas sujidades, inverta-o de lado. Feito isto, siga por mais uma área até que este lado também fique muito carregado. Volte ao balde, descarregue o refil sujo na água da segunda divisória, espremendo-o por 5 segundos. Mergulhe novamente o refil na primeira divisória para carregar o refil novamente com a solução limpadora. Retire o excesso e repita estes procedimentos até completar a limpeza de toda a área. Quando terminar a limpeza, descarregue a água suja da segunda divisória, abrindo o dreno em frente a um ralo. Após o término da utilização do balde, lave-o por dentro e por fora com o mesmo detergente utilizado na limpeza. Os refis devem ser lavados e colocados para secar em local à sombra e ventilado. Este cuidado é muito importante para aumentar a vida útil do refil e deixá-lo sempre pronto para a próxima utilização. Limpeza úmida com suporte Limpa Tudo Bralimpia. O suporte LT Bralimpia permite a realização de diversas ações para limpeza úmida de tetos, paredes e pisos. Podem ser utilizadas com fibras para limpeza com diversos níveis de abrasividade e com os refis Maxilave e Microlave. Quando utilizados com os cabos ou extensões telescópicas Bralimpia, permitem a limpeza em alturas de até 9 metros com segurança. Seu encaixe para cabos com articulação facilita a limpeza em diversos ângulos. Como utilizar os suportes LT Bralimpia Fixe a fibra abrasiva ou refil no suporte LT. Umedeça-o com a solução de limpeza com o auxílio do borrifador. Divida sempre a área que será limpa em retângulos e realize limpeza por faixas horizontais. E aí E aí Obrigado.